De volta com o TVC neste programa, olha, incrível, incrível, eu adorei fazer parte do primeiro programa deste projeto Transformação. A Lê Lima está lindíssima, recebeu tratamento de beleza, passou no cabeleireiro, roupa nova, sapato novo. Gente, fantástico, fantástico. Parabéns a todos os profissionais, aos patrocinadores deste projeto, porque a Lê Lima está uma gata. Mari, agora deixa eu ver a câmera aberta. Opa, já estamos na aberta, a Lê está aqui de costa, você mulher pode falar muito melhor para quem está nos assistindo. Como é que as nossas amigas podem fazer parte deste projeto futuro? Olha Israel, é muito fácil, é apenas ir lá na página do Facebook Cultura FM TVCHD e deixar uma fotinha sua lá de perfil, que a gente já vai mandar aí para o pessoal que faz o sorteio, lembrando que é só isso. Só no Facebook? Eu falei para você que era fácil. Foi isso. É muito fácil. Olha, a gente está aqui com a Lê, já já a gente vai virar ela para vocês verem como ela está linda. Nós já falamos de procedimentos de cabelo, de looks, do sapato dela lá da Takata, e agora chegou a gente falar dos procedimentos estéticos com a doutora Emanuele Mamã. Doutora, muito bom dia, seja muito bem-vinda. E a senhora pode falar um pouquinho do que foi feito, né? Mas só que antes a gente vai chamar, vamos chamar um VT. Vamos chamar um VT. Oi pessoal, então hoje nós estamos fazendo a nossa primeira selecionada do programa da transformação e a gente já fez a primeira etapa. Nós fizemos um lifting com fios e agora nós vamos fazer as demais etapas, que são os preenchedores, iremos tratar a pele dela e depois nos próximos períodos ela irá, então, cuidar do cabelo, terá a seleção de escolha de roupas, sapatos e outros mais produtos. Então, vai acompanhando com a gente os próximos capítulos para que vocês entendam como está sendo feita essa transformação. Vou contar, então, para vocês um pouquinho do nosso processo de tratamento da beleza da lei, tá? Então, a gente acabou de finalizar o lifting com fios. Então, a gente conseguiu fazer com que ela tenha aquela esticadinha, melhorando o contorno. Vocês podem ver que aquela sobra de pele não tem mais e que ficou bem esticadinha, tá? Inclusive, até desenhou o rosto. Nesse tratamento, não tem preenchimento, não tem torcida, não tem nada. Apenas os fios que, na realidade, nem passam na face, tá? São pontos estratégicos mesmo de ter que lifting não se lute. Então, ele é minimamente invasivo e totalmente seguro. Quais serão os nossos próximos passos? Então, agora a gente, sim, vai fazer a cofina do clínico para tratar as linhas dali. Iremos fazer um pequeno preenchimento para melhorar as olheiras dela e reestruturar essa região que já estava um pouco perdida e melhorar a posição do mento, né? Então, dar mais projeção nesse contorno facial. E eu quero que vocês acompanhem até o final do programa para receber, então, a ela transformada. Agora sim, Mari! Chegou o momento mais esperado. Nossa! O povo de casa deve estar se perguntando, principalmente da família da Lê Lima, como é que a mãe ficou. Ficou 10. Por favor, Mari, as honras da casa. Lê, por favor, vira. Gente! Que linda! Que linda! Parabéns! Lê, por favor, como é que você está se sentindo? Muito feliz. Feliz? Muito feliz. E o resultado final, o que você achou? Perfeito! Maravilhoso! Que bacana! Parabéns, viu? Parabéns mesmo! Bom, e agora sim, né? Eu já havia falado, apresentado aqui da doutora Emanuele Mamã. Doutora, seja bem-vinda novamente e fala mais um pouquinho do que foi realizado aí da nossa... Nossa, gente, ela está muito linda! Ela está muito linda mesmo! O que foi feito? O que a senhora fez para ela ficar assim mais ainda bonita? Bom, primeiramente, se a Lê está contente, nós estamos mais ainda com o resultado que a gente está vendo, que foi sensacional de fato. Então, a proposta do meu tratamento para Lê foi a proposta do Natural Lifting, que é uma técnica minha, onde a gente faz uma união de procedimentos estéticos visando manter a naturalidade, sem a gente mudar o formato, sem a gente mudar a pessoa em si, mas melhorar pontos específicos que precisam de alguns detalhinhos, alguns retoquinhos, que no final resulta nisso, um rejuvenescimento muito mais natural, sem exageros dos procedimentos estéticos que a gente anda vendo por aí. Isso, eu estou com um assunto, um ponto muito importante, que a gente vê os procedimentos estéticos. O rosto acaba ficando deformado do que bonito, né? E é que teve esse cuidado realmente de trazer a beleza própria da Lê, é isso, não é? Exatamente, essa é a minha proposta de trabalho. Então, lá na clínica eu sempre vejo que a pessoa vem buscar, sim, um tratamento estético, ela quer uma mudança, mas ela não quer mudar. Então, a gente desenvolveu protocolos específicos que trazem isso de volta, que realçam a beleza, que devolvem o rejuvenescimento, sem mudar, de fato, a estrutura facial da pessoa. Agora, que bacana que temos esse tratamento aqui em Três Lagoas, doutora. É um procedimento de acesso a todos? Como é que funciona as pessoas que estão assistindo em casa e já querem fazer essa transformação sem esperar ser sorteado? Sim, de fato, exige uma determinada idade, né? Pra gente poder fazer esse protocolo que foi feito na Lê. Porque nós precisamos, então, de alguns pontos específicos pra começar a fazer esse tratamento. A gente sempre indica aí uma faixa etária aí dos 35 até os 50, 60 anos, a gente consegue tratar. Independente se é homem ou mulher, a gente consegue fazer esse protocolo. Acabei de receber a mensagem do meu amigo Rosildo perguntando, é só pra mulher ou homem também pode? Homens também podem. Olha aí, Rosildo! Pra caprichar lá pra dona Baiana, hein? Exatamente. E assim, porque geralmente o público masculino tem muito medo de fazer e ficar diferente. Ah, e vão perceber que eu fiz alguma coisa. Então, pelo fato dele dar a rejuvenescida, as pessoas vão ver que ele está bem, mas não conseguem determinar de fato o que ele fez. Doutora, deixa eu aproveitar que a senhora está aqui conosco e é hora de a gente aproveitar mesmo do conhecimento. Bom, a Lê passou por esse procedimento, e pra ela manter essa beleza, quais são os cremes? É hidratante, é filtro solar, enfim, quais são pra ela manter isso agora? Bom, quando a gente fala de procedimento estético, as pessoas têm que entender que é um tratamento. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. Então, a gente às vezes precisa de um prazo mais longo pra conseguir chegar, às vezes, numa proporção dessa, né? Às vezes, dois, três meses tratando. E se ela quer manter? Então, a gente tem que ter em mente que como é um tratamento, a gente precisa de fato ter uma manutenção. E essa manutenção a gente dá a cada seis meses, um ano, depende muito de cada paciente. Tá certo. Vamos falar com a Karina também, né? Por que não? Karina, por favor, me diz como foi aí o trabalho nessa belíssima mulher. Bom, a Lê chegou no salão super bem disposta, querendo mudar de verdade. Só nos limitou um pouquinho o corte, né, Lê? Mas a gente conseguiu fazer uma boa transformação e o desafio, acho que é esse mesmo. Alguns anos ela andou pintando muito tempo de preto. Isso, a mulher gosta de focar tinta, né? Pros cabeleireiros sabem que isso é muito difícil. Então, nós conseguimos fazer aqui um realçar de beleza de luzes. A gente chama essa técnica de sunset, que são luzes do sol, pôr do sol. Pra tirar um pouco do preto, que tava muito pesado pra ela. E colocamos também aqui um corte, um degradê e uma beat wave, que é pra dar aquela sensação mesmo de modernidade e estilo praiano. Que bacana, Mari. Gente, olha, a Karina, a doutora Emanuele, eu quero agradecer a todos os patrocinadores. Inclusive, olha, vou falar aqui pra vocês também da Luone Cosméticos, da Tacata Calçados, a Belay Store, a Labrisa Cosméticos. Inclusive, queria falar da Labrisa, gente, porque eu uso, é claro, e a Karina usou toda a linha. É, você tá muito chique mesmo, né? Frequenta a Karina, usa amplo. Já foi na doutora também? Ainda não, doutora, mas logo, logo eu vou instalar. Ainda não, mas eu vou instalar, sim. É a Labrisa Cosméticos, que a Karina usou aqui no cabelo da Lê, toda a linha de hidratação, né, Karina? E falar pra vocês que coisa boa a gente tem que passar pra frente. Então, Labrisa Cosméticos. Também tem a doutora Emanuele de Mamã e a Luone Cosméticos, Tacata, enfim. Belay Store, muito obrigada. A todos os nossos patrocinadores. E na próxima sexta-feira, já teremos uma. Mais uma, né? Mais uma. É só pra mulher ou homem também? Não, homem e mulher. Tá certo. Lê, parabéns. Parabéns a Karina, a doutora Umbelina, aos nossos patrocinadores. Homem que é homem, valoriza uma mulher belíssima, bem vestida, cheirosa e claro, atraente. Parabéns novamente.